A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vim pelo marco da légua, com um danado prazer, nos lados da maracangalha, a namorar com você. Trago no prato pirão, trago na moia farinha, que é pra alegrar o teu coração, com os versos que tu mastigas. Trago no prato pirão, trago na moia farinha, que é pra alegrar o teu coração, com os versos que tu mastigas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é pra alegrar o teu coração, com os versos que tu mastigas. E é pra alegrar o teu coração, com os versos que tu mastigas. A CIDADE NO BRASIL 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 Sacrifício é ter a festa O do junho não tem pressa Acho o passo, sangra e pesa Eu vou e o vou na campina Eu vou e o vou no curral Eu vou e o vou na campina Na ribanceira do mar Eu vou e o vou na campina Eu vou e o vou no curral Eu vou e o vou na campina Na ribanceira do mar Na ribanceira do mar Na ribanceira do mar Boa noite a todos, obrigado pela presença de vocês E aí E aí